Boa noite. Hoje o programa Expressão recebe aqui no quadro Dica de Leitura o escritor Estevan Richter, que possui mais de 10 livros publicados dentro do gênero da literatura infantil. E ele está aqui conosco para conversar sobre a sua produção literária. Boa noite Estevan. Dentro desses teus mais de 10 livros de literatura infantil, a gente percebe que eles são de diversos gêneros, de diversos estilos. Como é o teu processo de criação? Como é escrever literatura infantil dentro desta variedade de estilos? Bem, a minha experiência com literatura é um pouco diferente de muitos autores. Apesar de ter aquela coisa comum de que eu escrevia desde criança, gostava de ler e tal, então fui desenvolvendo, sempre tive esse gosto pela literatura e por escrever. Eu não tive a experiência de escrever um título e sair procurando alguém para publicar, uma editora e tal. A minha experiência surgiu a partir do momento que eu fui trabalhar em uma editora que publica livros infantis. E aí eu tive a oportunidade de publicar algumas histórias, que às vezes precisava de um título no mercado, que tinha uma carência, e aí eu aproveitava a oportunidade e publicava algumas coisas que estavam na gaveta, ou criava algumas coisas novas. O meu processo de escrever vem muito da minha própria vivência, as coisas que eu experimentei, coisas que me marcaram de coisas que eu li na minha infância, coisas que eu continuo lendo hoje dentro dessa categoria de infanto-juvenil. E eu escrevo pensando naquilo que eu acho que as crianças gostariam de ler, seriam tocadas de alguma forma, ou as coisas que eu gostaria de ler quando eu era criança, coisas que, em primeiro lugar, eu acho que mexem comigo e com as pessoas com quem eu tenho contato. Um dos teus livros mais recentes, ele é baseado na história, no clássico, da história dos três porquinhos. Eu não diria que ele é uma adaptação, tu reformulas a história. Eu gostaria de saber como tu trabalhas a questão do clássico, atualizas ele, como se dá esse processo de criação de um texto novo a partir de um texto clássico? É, o texto clássico, ele é muito importante pela história dele, por toda a influência que ele já exerceu na história, mas ele tem um pouco daquela forma, um pouco engessada, assim, do texto mais antigo, do século XIX, com aquela questão de moral, de lição, né, que não é uma coisa muito comum de você ver, por exemplo, nos livros de hoje ou nos desenhos animados. Então, a ideia foi de colocar uma roupagem atual, como do que a gente vê nos desenhos animados, as histórias que as crianças e os pré-adolescentes gostam de ler hoje. Então, a própria ilustração, né, tem um estilo bem mais moderno e tem umas situações engraçadas. O lobo, ele tem uma personalidade diferente, né, ele cria uns planos para conseguir capturar os porquinhos e várias situações onde eles interagem com outras histórias infantis, outros personagens clássicos, né. A ideia foi brincar mesmo, foi subverter, né, o meio dessas histórias clássicas. Os teus livros mais recentes, eles estão ambientados dentro de uma fazenda. É uma série... Poderias falar um pouco sobre essa tua nova produção? É uma série de cinco livros. Todas elas são protagonizadas pelo Timóteo, que é um menino que foi passar férias no sítio dos avós. Ele vai todos os anos, ele gosta muito e tem uma amizade com os avós, né, que é uma coisa bem legal de se explorar, assim, né, esse contato da criança com os avós. E aí, ele tem uma amiga que mora na região do sítio mesmo, então, eles ficam ali brincando, vão tomar banho de rio, vão pegar fruta, enfim, né, várias situações dessa realidade do sítio, né. Então, são cinco livros dentro dessa ideia. Estevam, continuas lendo diversos autores da literatura infantil, né, textos de literatura infantil. Quais seriam aqueles que mais te chamam a atenção? Aqueles que tu poderias indicar, além dos teus livros, é claro, mas aqueles que poderias indicar para quem está nos ouvindo e vendo nesse momento. Bem, eu, dentro de literatura infantil, eu continuo lendo bastante coisa, né, eu gosto muito dos livros do Ziraldo, da Ruth Rocha, da Ana Maria Machado, esses que estão há bastante tempo, mas continuam publicando coisas recentes hoje, né, quais. E gosto também de, de mais juvenis, assim, desde J.K. Rowling, Harry Potter, essas coisas, né, até Crônica de Nárnia, do C.S. Lewis, acho que é uma boa coisa de se ler também. E, e também leio coisas mais do meu gosto mesmo, né, que são, tipo, Dostoiévski. Estou fazendo agora uma série dentro de autores clássicos que eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, porque também sou meio novo, né, não conheço muita, não tive tempo de ler muitas coisas, né. Estou nessa busca aí, correndo atrás. Para finalizarmos, quem tiver interesse em conhecer melhor o teu trabalho, quiser conhecer os teus livros, como é que ele pode fazer para adquirir? Tem algum endereço, algum lugar que ele pode encontrar esses livros? Bem, apesar da gente estar com a editora aqui, na região de Bumenau, né, os nossos livros, os meus livros, especificamente, no momento não são muito fáceis de achar nas livrarias aqui, da região, né. Então, o mais fácil seria que as pessoas entrassem em contato com a editora, né, que em Bumenau a gente pode deixar o site, www.valedasletras.com.br. Estevam, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela audiência, e até o próximo programa com mais uma dica de leitura.